A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já estão se sentindo perdidos? Vocês devem estar completamente desamparados com essas voltas e reviravoltas. Seu senso de direção não vai desampar agora. Assinado Lancer. Ei, espera! Onde estou? Ajuda! Alguém me ajuda! Eu estou perdido! Assinado Lancer. Oh, caramba! Um tesouro. Uma fita branca. Sério? Tá bom. Essa fita branca é armadura, Cris! Ela aumenta a defesa! Por que não experimenta ela no menu de equipamento? Eu acho que vai ficar ótima em você. Tá bom. E aí? Tá ótimo. E aí? Tão leu do quê? Essa placa é particular. Assinado Lancer. Tá bom. Desculpa. Ah tá. É por aqui. Assinado Lancer. Então eu vou por lá. Uou, espera um minuto. Mesmo que você seja meu inimigo, eu tenho que te avisar. Tem uma besta roxa por aí espancando qualquer um que entre no caminho dela. A gente não gosta nem de lutar. O Rei não deu escolha pra gente. Oh, oh. Cris, a gente precisa parar a Suzy. Rápido! Oh! De algum jeito vocês sobreviveram ao labirinto. Mas, cavalo dado, não se olhe os dentes, meus amiguinhos. Vamos ver como vocês se saem contra essa equipe. Três hearts bloqueiam o caminho. Tá bom. Vai lá, Halzito! Eu vou fazer chá mais tarde. Ahn... Vocês gostariam de um pouco de chá? Ei! Por que vocês ainda não estão debulhados? Vocês estão em menor número! Você fez uma equipe puramente de inimigos de suporte. Os padrões de bala delas não estão nem um pouco balanceados. É como se fosse um jantar feito de três copos de leite. Ahn... E isso é... Incomum? Por que a gente não fala sobre isso depois da batalha? A Hachi deu um sorriso fofurinha. Eu te perdoo! Eu também! A Hachi tem um segredinho. Mas não tem interesse. Pai, seja feliz. Ótimo trabalho, Cris! A gente ganhou zero jacksp e 91 dólares escuros. Que legal! E quanto que eu ganho? Você... Perdeu, Lancer. Você não ganha nada. Me dá um pouco do seu? Não! Tá bom! Até mais tarde, perdedores! Ih, cara afogado! Quê? Eu pensei que você tivesse saído correndo. É? E eu já acabei. Mais um relógio. Tá bom. Não. Tem que ter... Um jeito. Aqui. Cris, eu acho que tá faltando alguma coisa. E se talvez a gente tentasse ir pra próxima sala? Tá bom. Ah, abre logo, porta estúpida! Ah, ótimo. São vocês. Suzy! A gente tava preocupado com você. Ah, como que você passou pelos espinhos lá atrás? Andei por cima deles. Mas essa porta... É idiota. Ah, não se preocupa, Suzy. Ela vai abrir quando a gente solucionar aquele quebra-cabeça lá atrás. Legal. Me conta quando vocês terminarem ele. Ah, Suzy, a gente vai precisar de você pra terminar ele. Às vezes, pra proceder, vai precisar de nós três. Além do mais, só Cris consegue selar a fonte das trevas. Então, se você não acompanha a gente, você não volta pra casa. Hum. Então, você tá dizendo que eu tenho que andar com vocês? Aham. Hum. Vamos acabar logo com isso. E a rua, a Suzy tá de volta na equipe. Toca a fanfarrinha. Suzy, junta-se à equipe. Suzy segue a uma distância segura para que ninguém consiga dizer que ela está associada. Suzy, junta-se à equipe. Eu acho que ela vai gostar bastante disso. Fichinha atacou violentamente. Ah, eu tenho que colocar a Suzy no ato, né? Tá bom. Olha lá, Suzy. Elogia ele. É o quê? O que diabos eu faria isso? Ele atacou a gente. Vamos esmagar antes que se mexa. Ah, olha só, Suzy. Ele parece inofensivo. Se você for legal, a gente pode até ganhar sem machucar ele. Hum, tá bom, tá bom. Oh, carinha. Eu gosto bastante do meu machado na sua cara. Onde você conseguiu ele? Ah, Cris, talvez eu deva falar com ela. É, vencimos. Eu vim quietinho e fiz uma placa assinada ao Lancer. Dessa vez nem teve a voz dele. Ah, Suzy, eu acho que você perdeu o que eu falei um pouco mais cedo. Como heróis, a gente tem o poder de fazer um futuro pacífico. Então daqui pra frente, vamos evitar lutar, tá bom? Hum. Ah, e se você só pegasse leve com eles? Se você enfraqueceu um inimigo, eu posso usar meu feitiço de pacificar. Que pode colocar pessoas exaustas pra dormir. Ah, é. Você falando já tá fazendo isso. É, bom, pensa sobre isso, tá bom? Acho que a gente vai ter que avisar os inimigos sobre ela, Cris. Ei, ei, crianças. Querem comprar um tutorial? É só 50 dólares escuros. Ah, não, valeu. Ha, ha, eu falei 50? Bom, a gente entrou em promoção. 20, 20 dólares escuros. Não. Um, um dólar escuro apenas. Por favor, por favor, eu preciso disso agora. Sério? Você mudou de ideia? E, por aqui, senhoriros. Objetivos do Buraco. Um dólar tutorial mensal semanalmente. 10 dólares tutoriais semanais mensalmente. 100 dólares para de fazer tutoriais. Eu sou o mestre de Cris. Me pergunte sobre Cris. Assustador, tchau. Até mais tarde, criança. Bem-vindos, viajantes. O que gostariam de comprar? Comprar umas armaduras. Muito obrigado. Isso até parece ser gostoso. Vou comprar também. E não tenho suficiente. Foi mal, pirralho. Fique à vontade. Não acalme se não for desce. Ah, fala sobre você. Meu nome é Sean. Se pronuncia Sean. Esse é meu pequeno bris-shop. Ha, 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 ha. Com o passar dos anos, coletei um monte de tranqueiras. Claro que não me apego a nada. Eu sou o hobby meu. Por aqui você vai achar jeitos de passar o tempo. Ou enlouquecer como todo mundo. Há muito tempo, seres das trevas viviam em harmonia com os seres da luz. Eles eram como deuses para nós. Nossos protetores. Nossos criadores. Aqueles que nos davam o propósito para viver. E do nada um dia fomos trancados nessa prisão. E os seres da luz nunca voltaram. Amargurado, o rei pegou suas armas e pretende se vingar dos seres da luz. Que nos deixaram para trás. Claro que até entre suas tropas, alguns ainda distantemente esperam que os seres da luz voltem. E esse rei? Historicamente essa terra governada pelos quatro reis do castelo das Cartas ao Leste. Mas recentemente um cavaleiro estranho apareceu. E três dos reis foram presos. O rei que sobrou colocou a si mesmo e a seu filho no poder. Ah, essas terras não tinham visto tanto caos desde... Hahahaha, vocês não precisam saber sobre isso. Nós somos lendários. Hahahaha, então vocês são os heróis que vão selar a nossa fonte? Ha, boa sorte. Não faz diferença para mim. Nem luz ou trevas tem um futuro para um ser em minha condição. Falou aí. Vejo vocês depois. Ou não. Hahahaha. Suzy, a supliciadora violenta agora é nossa aliada. O poder de garotas más brilha em mim. Salvar, vai. Um batente de porta solitário. Mas por algum motivo eu não consigo ver através dele. Hum. Ai, não. Ih, rapaz, eles voltaram. Mas olha que mão da roda. Os palhaços voltaram. Bom, mais notícias. Já que vocês me viram muitos minutos atrás, eu criei um time novinho pronto para acabar com vocês. Nem essa mina roxa estranha aí pode me parar agora. Hahahaha. Para. Só para de falar. Ho, ho, ho? O que é isso? Por que você está falando isso? Ho, ho, ho? É minha risada maléfica. Tá medinho, né? Tá parecendo o Papai Noel bebê. Ah, você diz, tipo, o Papai Noel bebê maneiro? Cala a boca. Tu acha mesmo que você sabe como ser assustador? Bom, eu... Errado. Cara, moleques que acham que são durões como você me irritam. Só em cara, você não saberia dizer o que é assustador. Nem se te pegasse pelo pescoço e mordesse sua cara. Isso não é verdade. Ah, é mesmo? Então, por que a gente não tira a prova? A gente vai começar pela parte... Que eu mordo a sua cara. Hahahaha. 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 Ah, tá bom. Agora eu entendi. Valeu, mina roxa. O quê? Obrigado, foi gentil da sua parte. Me ensinar como ser assustador. Com uma risada maléfica. Ei, mas eu não tava... E agora? Vocês serão debulhados. Hahahaha. Feliz Natal. Eu acho que isso foi quase uma melhora. Um tabuleiro de quebra clemência desbloqueou o caminho. Quebra clemência. Esse mercenário frouxo só tá lotando pra conseguir pagar as contas no fim do mês. Ah, o Barry. O Barry. Pegas, o Barry. Cheiro de papel cartão. Aí, galera. Toma cuidado com essa menina roxa, beleza? É, cuidado que ela machuca. É, machuca a pessoa. Quebra clemência tá fingindo que tá marchando. Eu mal levantei um dedo e... Tá bom, você venceu. Vamos ser amigo. Eu sempre quis... Somos amigos agora. Falou. Seja livre, amiguinho. Vai feliz, amiguinho. Ah, vencemos. Ah, olha, Cris. É outro quebra-cabeça. Ai, não. Vamos ler as instruções. Ah? As instruções foram vandalizadas. Diz... Tolos. Faça-mercê nunca descobrirá agora. Arruinar instruções. Isso é definitivamente contra as regras. Ah, e diz também... PS. Eu faço as minhas próprias regras. RK. Bom, isso explica tudo. Por que a gente só não escala esse cercado perfurante? Ah, porque a gente vai ser empalado e morrer? Legal. Eu tento aqui e você faz o quebra-cabeça. Ah, dê o seu melhor, Cris. Tá bom. Aqui, aqui. Uhum. Bom trabalho, Cris. Eu acho que você pegou alguma coisa. Ei, Cris, você pode desistir quando você quiser, tá? Tá tudo bem. Você conseguiu, Cris, bom trabalho. Droga, não deu nem pra me empalar. É a vida. Vambora, garotada. Bom trabalho, Cris. Mas eu não fiz nada. Tá bom. Ah, não. Hum, hum, trouxa. Droga. Apareceu uma galerinha diferenciada. Aí, cuidado com a roxinha, beleza? Ela é perigosa. Que cheiro de beijinho doce que ela tem. Vai lá, Halsey. A gente não precisa de exp. Só de encontrar o seu sorriso já é recompensa o suficiente. Então, eu vou cortar o diamante. Hatchi sorriu um sorriso fofurinho. Vá, Rudin. Seja livre. Você também, Hatchi. Encare meu cortador de diamante. Rudin odeia o chefe dele, mas não liga o suficiente pra poder se demitir. Vai, peça demissão, Rudin. Vencemos. Quando você pisar na luz, você vai voltar pra onde estava antes. Tá bom. Tchau, luz. Uhul. Isso. Isso. Pião Man, se aproxima. Cuidado aí com a roxinha. É, cuidado com ela. Pião Man, seu núcleo também é seu olhinho. Pião Man. Pião Man avança uma casa por vez. Halsey, escolho você! Tananana... Pião Man dormiu. A Suzy também. Os inimigos ficaram cansados. Peon Man mal consegue abrir os olhos. Vai dormir! E você pacificar! Olé! Então vocês começaram a cruzar o grande tabuleiro. Metade do caminho para o nosso castelo. Impressionante! Ah, mas é uma pena. Que não conseguirão dar mais um passo à frente. Porque meus caras estão prestes a esmagar vocês até virarem sangue. Um monte de sangue, jorrando sangue. Bem nojento e ruim. E aí, menina roxa? Isso estava mais assustador? Por que você está perguntando para mim? Porque você é muito boa em ser assustadora. E eu queria ser tão assustador quanto você. Você quer ser como eu? É isso aí. Bom, isso é estúpido. Mas a risada nova não é tão ruim assim. E dizer que vai transformar a gente em sangue é maneiro. Mas para que raios é esse balde? É para botar o sangue dentro. Ah, eu não posso sujar o chão. Mas enfim, obrigado pelo feedback. Realmente me sinto mais assustador. Sem problema, eu acho. Mas então, vocês vão atacar a gente ou... Ah, é mesmo. Ah, eu fiquei tão empolgado que eu esqueço de trazer os caras. Mas da próxima vez, vai ser o fim pra... Ei, esse tempo todo eu estava chamando vocês de palhaços. O time de vocês tem um nome oficial ou algo do tipo? Oh, Cris, a gente devia fazer um nome. Não, a gente não devia. Então tá decidido. Todo mundo coloca o nome aí no balde. Tá bom. Todo mundo já colocou suas opções. Eu sou o Azul. Você escolhe. Até porque você parece que nem liga pra nada. Tá. Pegar isso aqui, né? Vou abrir... Ok. O nome de vocês é... Eu não acho que eu posso falar esse nome aqui, não. É pronunciado. O esquadrão... Eita! Eu não posso falar palavrão de nível 2. Uau! O pai coletivo de vocês deve ser bem legal. E se talvez a gente considerasse um nome diferente? Halsey, você não precisa ficar no nosso esquadrão. É! Que tal se eu estiver no esquadrão e você for o cara mau? Aqui, liga pro meu pai. Fala pra ele que ele tem um filho novo. Um que tem que tomar banho toda vez que fala palavrão. Ok. Tá bom. A gente pode ficar com o nome. Eu só não vou falar ele. Nem eu. Até mais, perdedores. É hora do banho. Ai, ai. Minha curiosidade tá me matando. O que que tinha naquela outra rota, hein? Ei, luz. É. Vamos pular a batalha repetida, vai. Partindo do fundo, a ordem da sala, no nosso castelinho de cartas. É claro. Se você não esteve lá, você não tem como saber. Hum. Hum. É. Ah. Tá. Hum. É só isso que tem? Hum. Hum. O poder do esquadrão f*** brilha em mim. Salva. Ainda é isso? Hum. Ah. Hum. Droga. Ah. 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 Vamos com paciência, vamos com paciência, paciência, vamos com paciência, paciência é isso, é a solução, isso, paciência Não, sai daqui, batalha repetida, sai daqui O poder das batalhas repetidas brilha em mim, salva O poder das batalhas repetidas brilha em mim, salva